É, 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 olha só quem faz, tá, sento cheio Vigário, por onde passa arrastando multidões Um novo show, um novo CD Hey, chegou, um velbão de forró Hey, chegou, agora agulhou Vigário, um novo CD Eu sou o pai desse menino, sim, sim Vigário, desce no calcanhar Sobe, todo mundo batendo Desce no calcanhar Vigário, é corno, é corrigado Seu guarda, ela botou o fã de tua dentro Seu guarda, ela botou o fã de tua dentro E agora eu tô Tô numa cachaça no bar Vigário, se a balanca me lusa Tigu-dindim, tigu-dindim, se a balanca me lusa Tigu-dindim, 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 tigu-dindim Vigário, só você que não me quis Vigário, o povo CD Só você não me amou Vigário, o povo CD E olha aí, o povo perambulando É tanto chifre que a cabeça tá rodando Vigário, taca cachaça na papá do vovô